Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Debra Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou estar dando sequência ao término da nossa peça do tapete Margarida Suzy Moura. Então, a vídeo anterior, eu terminei o vídeo fazendo a carreira de ponto baixo, que é a nossa base do nosso bico. Então, hoje a gente vai estar dando sequência ao nosso bico, a carreirinha de daminhas e aplicações das nossas flores. Então, vamos lá pra nossa videoaula. Então, pessoal, dando sequência aqui à nossa videoaula. Na videoaula, eu fiz 268 pontos baixos, ponto baixo em cima de cada ponto alto de base, me totalizando 268 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu parei. Eu já tinha feito uma correntinha. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E mais dois pontos baixos depois dele. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Me totalizando, três pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis de base. E no meu sétimo, eu vou fazer os outros três pontos baixos, como eu fiz no início da carreira. Então, eu vou ficar assim. Três pontos baixos, sete correntinhas, pulo seis de base, três pontos baixos. Novamente, eu vou fazer aqui com vocês. Sete correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis de base. No meu sétimo, um ponto baixo e mais dois pontos baixos do lado dele. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Então, gente, eu só quero explicar uma coisa pra vocês. O nosso bico, ele é múltiplo de nove. Então, duzentos e sessenta e oito pontos baixos aqui na carreira anterior, ele não vai ter o suficiente pra fazer os trinta bicos que eu preciso. Vai faltar dois pontinhos. Então, conforme vocês forem fazendo essa carreira aqui, por dois bicos, né? Vocês fazem a distribuição de, em vez de pular aqui seis, vocês pulam por dois bicos apenas. Em vez de seis, pulam cinco, tá bom? Aí, vai totalizar certinho os duzentos e setenta pontos que eu preciso pra poder fazer os nossos bicos aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa sequência até o final do meu trabalho e eu retorno aqui com vocês. Então, pessoal, tô finalizando aqui a minha carreira. Eu já fiz aqui, ó, os meus três pontinhos baixos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos baixos. E vou vir aqui no meu primeiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou totalizar 30 argolinhas dessa daqui, separados por três pontos baixos, tá bom? Por toda a minha carreira. Então, aqui, eu vou caminhar fazendo ponto baixíssimo. Vou no meu próximo e faço um baixíssimo, vou no próximo, faço outro baixíssimo. Vou aqui dentro da minha argolinha e vou fazer outro baixíssimo. Então, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas simbolizando um ponto alto. E junto com ela, eu vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Me totalizando, sete pontos altos junto com as três correntinhas iniciais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu vou fazer uma correntinha de separação, laço meu fio e aqui no mesmo lugar, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficando assim, sete pontos altos, uma correntinha de separação e mais sete pontos altos. Agora, aqui, eu cheguei nos meus três pontinhos baixos. E eu vou trabalhar no ponto baixo anterior. Esse ponto baixo aqui, lá embaixo. Então, ó, debaixo do pontinho do meio, eu vou introduzir aqui a minha agulha de frente para trás. E vou sair aqui do outro lado. Tá vendo? E vou fazer um ponto baixo em relevo. Ficando assim. Eu vou fazer novamente, pra que não fique dúvida. Então, tem aqui, ó, os meus três pontinhos baixos. Aqui, debaixo do pontinho baixo do meio, eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho de base, de frente para trás. E vou sair aqui, ó, no pontinho de base da frente. Assim. E vou fazer um ponto baixo em relevo. Certo? Agora, novamente, aqui na minha argolinha, eu vou fazer a mesma sequência de sete pontos altos, separado por uma correntinha e mais sete pontos altos. Então, novamente, eu fiz aqui sete pontos altos na minha argolinha, uma correntinha e mais sete pontos altos. E, novamente, eu vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixo em relevo, na mesma direção do pontinho do meio. Introduz a minha agulha de frente para trás. Saio aqui do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Então, gente, eu vou seguir fazendo essa mesma sequência por toda a minha carreira, pelos 30 biquinhos desse daqui, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus e já retorno com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui, ó, o meu biquinho. Fiquei com 30 biquinhos desse daqui. Fiz aqui os meus últimos sete pontos altos. Agora, cheguei aqui, ó, nos meus três pontinhos baixos. Novamente, eu vou inserir a minha agulha aqui, debaixo do ponto baixo do meio. Vou sair aqui do outro lado, vou fazer um ponto baixo em relevo. Vou contar aqui, ó, um, dois, na minha terceira correntinha do meu ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo finalizando aqui a minha carreira. Eu posso fazer uma correntinha e já posso arrematar aqui esse fio, que a gente vai começar a trabalhar agora com o fio verde. Então, eu só vou arrematar aqui esse fiozinho, escondendo ele aqui por trás e já retorno aqui com vocês pra dar sequência com o nosso fio verde. Então, pessoal, eu já arrematei aqui o nosso fio, ficou assim o nosso trabalho. Agora, eu vou vir com o Barroco Multicolor Premium na cor verde. Eu vou dar uma laçada inicial. E reparem, gente, que a gente fez aqui, ó, uma carreira de ponto baixo. E depois, a gente fez aqui, ó, uma carreira de três pontos baixos aqui. E as argolinhas, né, pra poder fazer esse biquinho aqui. E esse biquinho eu vim aqui fazendo com um ponto baixo, pego pela carreira anterior em relevo. Então, reparem que atrás dos nossos leques, ficou sobrando aqui, ó, os meus três pontinhos baixos, tá vendo? Ficou certinho, ó. Um, dois, três. Em todos eles, por eu ter feito esse ponto baixo em relevo na carreira de baixo, então, esses pontos ficaram me sobrando. A gente vai trabalhar sobre eles, tá bom? Então, eu já fiz aqui, ó, a minha laçadinha inicial. E eu vou contar aqui, ó. Tenho os três pontinhos baixos. E eu vou vir no meu pontinho baixo do meio. Vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E mais cinco correntinhas pra virar o meu trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, eu fiquei com uma, duas, três correntinhas, que representam ponto alto, mais cinco correntinhas pra virar o meu trabalho. Vou laçar o meu fio e aqui no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Ficando um vezinho. Com o ponto alto, as cinco correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, ó, sobre o meio, aqui, ó, no nosso biquinho, eu fiz sete pontos altos, uma correntinha de separação, certo? Eu vou vir entre esse espacinho com a minha agulha de trás para frente, ó. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio e, novamente, nesses três pontinhos baixos que ficou aqui de um lequinho para o outro. No meu pontinho do meio, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço meu fio e, no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto, ficando com um vezinho. Então, a gente vai ficar assim, ó, entre os pontos baixos, aqui, ó, no intervalo de um biquinho para o outro, atrás. Eu vou ficar com um ponto alto, cinco correntinhas, outro ponto alto. Faço quatro correntinhas de separação, venho entre o meio do nosso lequinho aqui, ó, onde eu fiz a minha correntinha de separação, de sete pontos altos para o outro. Vou fazer um ponto baixo, quatro correntinhas. E, novamente, aqui, entre os pontinhos baixos e no pontinho do meio, eu vou fazer um ponto alto, cinco correntinhas e um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha carreira. Assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, eu tô finalizando aqui, ó, a nossa carreirinha de verde. Reparem que eu fiquei com um vezinho aqui, ó, em cima do pontinho do meio, pontinho baixo do meio entre um lequinho e o outro. É um vezinho separado por cinco correntinhas de separação, quatro correntinhas e um ponto baixo aqui, ó, no meio do nosso lequinho de sete pontos altos. Quatro correntinhas e repetir novamente aqui o nosso vezinho, separado por cinco correntinhas de separação entre o pontinho baixo do meio. Então, eu já fiz aqui, ó, o meu pontinho baixo, bem no meio aqui do nosso lequinho. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Vou contar um, dois, e na minha terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Agora, eu já vou pegar aqui, ó, esse fio pra arrematar no junto, vou puxar ele aqui pra cima e vou abraçar ele aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Mais duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E aqui dentro, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Me totalizando cinco pontos altos junto com o ponto baixo, as duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou tirar aqui a minha agulha do fio, vou vir aqui na terceira correntinha, inserir a minha agulha e vou puxar esse fio para trás, fazendo uma pipoquinha. Faço três correntinhas de separação, venho aqui, ó, dentro do meu Vzinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto e mais uma vez eu vou fazer quatro pontos altos aqui no mesmo lugar. Dois, três, quatro. Me totalizando, novamente, cinco pontos altos com as três correntinhas iniciais. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, eu vou vir aqui na terceira correntinha, vou inserir a minha agulha e vou puxar o meu fiozinho para trás, fazendo aqui a minha pipoquinha. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas de separação, vou vir direto aqui no meu outro Vzinho. Vou laçar o meu fio e vou fazer cinco pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho alto e vou puxar esse fiozinho para trás, formando uma pipoquinha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui na minha, no meu Vzinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Me totalizando cinco pontos altos, venho aqui na minha terceira correntinha e puxo o meu fio para trás, formando outra pipoquinha. Novamente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e vou repetir essa mesma sequência aqui, tá? De uma pipoquinha, três correntinhas, um ponto baixíssimo no mesmo lugar, três correntinhas, mais quatro pontos altos, fazendo outra pipoquinha. Aí, faço sete correntinhas e venho para o próximo Vzinho. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira e assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de pipoquinhas dentro do meu Vzinho. Fiz aqui, ó, a minha última pipoquinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha. Uma, duas, três e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e eu já posso estar arrematando aqui esse fio, que agora a gente vai começar a trabalhar com o fio da cor pêssego. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, vou esconder o meu fiozinho pra não me atrapalhar aqui na videoaula e já volto aqui com vocês. Já terminei aqui de arrematar o meu fio. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse pontinho baixo, unindo junto a essas correntinhas aqui, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha inicial. Eu vou vir bem aqui no meu pontinho baixo e vou fazer um ponto baixo já abraçando aqui as minhas correntinhas, unindo, tá bom? As minhas sete correntinhas aqui. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou vir agora trabalhar bem no meio dessas pipoquinhas aqui, onde eu fiz aqui, ó, o meu ponto baixíssimo, tá bom? Então, já venho aqui, ó, arrematando o meu fio. Vou dar uma laçada e aqui dentro eu vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, eu vou tirar a minha agulha, vou vir aqui no primeiro pontinho alto e vou puxar essa laçadinha para trás, formando uma pipoquinha. Vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio e aqui dentro do mesmo espacinho eu vou fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fechar formando outra pipoquinha. Eu venho aqui no meu primeiro ponto alto e vou fechar ficando outra pipoquinha. Então, reparem que eu fiquei com duas pipoquinhas separadas por cinco correntinhas entre o meio aqui das minhas pipoquinhas verdes, ok? Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E novamente, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, abraçando aqui, ó, as minhas correntinhas de cima. E vou uni-los, ó, fazendo um ponto baixo, dessa maneira, tá certo? Não esquece de unir aqui as nossas correntinhas. Então, vou fazer novamente cinco correntinhas, três, quatro, cinco. E vou repetir aqui o mesmo processo que eu fiz aqui. Dois pontos pipocas separado por cinco correntinhas de separação. Então, assim vai ser, né, essa carreira, tá bom? Assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira, ficando assim. Já fiz as minhas sete correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo inicial. E vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa carreira. Vou fazer uma correntinha. E já posso estar cortando aqui o meu fio, que a gente vai voltar com o fio da cor cru. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio cru. Eu vou dar uma laçada inicial. E eu vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó, antes da pipoquinha, bem aqui. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E vou fazer mais sete pontos altos aqui dentro, no mesmo lugar. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Me totalizando oito pontos altos junto aqui com o ponto baixo e as duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui os meus oito pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha aqui, ó, atravessando a pipoquinha. Desse jeitinho. E vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio e aqui dentro do meu espacinho das pipoquinhas, eu vou repetir a sequência de oito pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz os meus oito pontos altos. Novamente, eu vou vir aqui, ó, atravessando a nossa pipoquinha. E vou fazer um ponto baixo. E vou repetir aqui, ó, os oito pontos altos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficando assim o nosso piquinho. Agora, gente, eu vou vir bem aqui, ó. Tá vendo esse lequinho aqui, ó, que ficou um espacinho entre ele? Ele ficou bem na direção aqui do meu ponto baixo. Eu vou unir os dois, tá? Tanto aqui, junto aqui com o pontinho baixo. Eu vou inserir aqui a minha agulha, ó. E vou colocar aqui no pontinho baixo. Fazendo um ponto baixo. Unindo os dois. Ficando dessa maneira. Agora, eu vou laçar o meu fio. E novamente, eu vou recomeçar aqui a sequência. Dos oito pontos altos aqui. E vou fazer um ponto baixo entrelaçando aqui minha pipoquinha. Oito pontos altos aqui dentro do meu espacinho. Dentro aqui das pipoquinhas. Vou laçar aqui a minha pipoquinha fazendo outro ponto baixo. E fazer mais oito pontos altos aqui. E um ponto baixo aqui pegando o nosso lequinho e o ponto baixo. Eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha carreira, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Então, gente. Já finalizei aqui os meus últimos oito pontos altos aqui dentro da minha última argolinha. Agora, eu vou unir aqui esse lequinho junto com um ponto baixo. Fazendo outro ponto baixo. E eu vou fazer um arremate aqui pra não aparecer. Eu vou esticar um pouquinho aqui esse fio. Vou cortar ele. Vou pegar aqui, ó, a minha agulha de tapeceiro. Eu vou puxar aqui, ó, passar o fiozinho aqui por dentro da minha agulha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui, ó, do ponto alto. Vou puxar o meu fio para trás. Vou vir aqui, ó, no pontinho aqui baixo por dentro da correntinha. E vou jogar esse fio lá pra trás. Ó, ficando um arremate perfeito. Como o meu fio já tá aqui na agulha, já vai ser bem mais fácil de eu esconder esse fio aqui atrás. Vou passar aqui entre as laçadinhas. Uma quantidade. Vou pular aqui, ó, o último. E vou voltar esse fio pra travar. Travei aqui o meu fio. Eu já posso arrematar o fio restante. E o nosso biquinho tá ficando assim. Eu vou subir a câmera pra mostrar pra vocês como está ficando o nosso tapete. Então, pessoal, olha só como está ficando o nosso tapete. O biquinho já está pronto. Agora, a gente vai fazer aqui atrás das pipoquinhas o ponto dama. Que é esse ponto aqui, ó. Vamos fazer esse ponto aqui. E depois retornar colando as flores. Então, vamos lá dar sequência à nossa videoaula. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, as minhas pipoquinhas? Foi feito uma carreira de ponto baixo acima delas, certo? E logo após, foi feito uma carreira de ponto alto pego pela argolinha de trás. Ficando com as argolinhas aqui da frente. Então, a gente vai trabalhar nessas argolinhas... Aqui, tá bom? Então, ó, em qualquer lugar do nosso trabalho, eu vou dar uma laçada inicial aqui no meu fio. E eu vou vir aqui, em qualquer lugar dessas argolinhas. E vou fazer... Um ponto baixo. Subo duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Laço meu fio. E aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos. Me totalizando, três pontos altos com o ponto baixo e as duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas de separação. E vou fazer aqui, no mesmo lugar, mais três pontos altos. Me totalizando, três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos no mesmo lugar, formando um lequinho. Tudo na mesma correntinha aqui, tá bom? Então, sem correntinha nenhuma, eu vou laçar aqui o meu fio. Vou pular uma, duas correntinhas e venho aqui na terceira e faço um ponto alto. Laço meu fio, pulo duas correntinhas e venho na minha terceira. E faço novamente a sequência de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tudo no mesmo lugar. Laço meu fio, pulo dois de base e no meu terceiro faço um ponto alto. Então, eu vou ficar assim, ó, com um lequinho, pula dois de base, um ponto alto, pula dois de base, mais um lequinho. E vou fazer essa mesma sequência por todo o meu trabalho, pegando essa argolinha aqui do meu ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, gente, tô finalizando aqui, já fiz aqui, ó, o meu ponto alto. Vou pular dois de base e vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha do ponto seguinte. E vou fazer um baixíssimo, finalizando aqui a minha carreira. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, no próximo ponto alto, um baixíssimo, no próximo ponto alto, outro baixíssimo. E eu vou vir aqui dentro do meu lequinho e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer duas correntinhas, que simbolizam um ponto alto, mais três correntinhas. E vou vir aqui na minha quarta correntinha, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo pra fazer o meu primeiro picô. Laço meu fio, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto, três correntinhas. E venho aqui e faço outro picô. Laço meu fio no mesmo lugar, um ponto alto, três correntinhas. E vou fazer outro picô. Pego as duas laçadinhas e puxo, faço um ponto baixo. Laço meu fio e finalizo com um ponto alto. Então, ó, finalizei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo, caminhei até o meio do meu leque. Fiz aqui um ponto baixo, duas correntinhas, mais três pra subir. Fechei com um picô. Fiz um ponto alto, outro picô, outro ponto alto, outro picô e um ponto alto. Fiquei com um total aqui, ó, de quatro pontos altos e três picô. Tá certo? Então, eu vou laçar o meu fio, sem correntinha nenhuma. E vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, pego por trás aqui, ó. E vou fazer outro ponto alto em relevo. Ficando assim. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou recomeçar aqui, ó. Vou vir direto no próximo lequinho, aqui dentro. E vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um picô. Outro ponto alto, três correntinhas e outro picô. Outro ponto alto, três correntinhas e outro picô e vou finalizar com um ponto alto. Ficando igualzinho ficou aqui. Laço meu fio, venho aqui, ó, no ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Agora, eu vou recomeçar fazendo a mesma sequência por toda a minha carreira em cada lequinho desse daqui. Eu vou fazer aqui os meus e já retorno com vocês. Então, pessoal, tô finalizando aqui a nossa carreira de daminha. Já fiz aqui o meu ponto alto em relevo. E, mais uma vez, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali na outra carreira. Puxei aqui, ó, uma quantidade de fio, cortei. E agora, eu vou fazer do mesmo jeitinho o acabamento. Colocando aqui, ó, o fiozinho na nossa agulha. Vou vir aqui na terceira correntinha de frente para trás. E vou vir aqui, ó, por dentro do nosso ponto alto em relevo e vou passar aqui, ó, o nosso fio para trás. Passei, ficando assim o nosso acabamento. Aqui, ó, eu vou passar aqui a nossa agulha entre os pontinhos. Vou descer até ali embaixo, no lequinho. Vou passar aqui entre os fios. Vou pular o primeiro, vou voltar aqui. Vou fazer o nozinho aqui, ó, para ficar mais preso. Pinto aqui, já posso alimentar aqui o meu fio. E o nosso trabalho já está ficando assim. Agora, eu vou vir com a aplicação das flores para a nossa última etapa do nosso tapete. Tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, para facilitar, olha, eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui nesse tapete. Olha só, a montagem é bem simples de fazer, tá bom? Vocês vão colocando a florzinha e vão montando as folhinhas do jeito que vocês preferirem. Aqui não tem muito segredo. Aqui, né, a Suzy foi colocando três pétalazinhas assim, ó, em cada espacinho. E foi montando aqui as folhinhas. Vocês vão montar do jeitinho de vocês. Então, ó, vocês vão colocar aqui as florzinhas. Vou montar todas elas do jeitinho de vocês. Eu estou aqui, ó, com a minha pistolinha de cola quente. É importante que seja uma pistola de 60 watts para cima, tá bom? Eu colo o meu trabalho com cola quente. Não solta, contanto que vocês usem uma pistolinha de cola quente bem potente para ela superaquecer a cola. Daí não corre o risco de soltar nas lavagens, tá bom? Mas vocês podem colar da maneira que vocês acharem melhor. Então, eu vou posicionar aqui as minhas florzinhas na posição. E eu já retorno com vocês para mostrar o jeito que eu vou fazer na minha aplicação, tá bom? Então, gente, eu posicionei aqui mais ou menos o jeito que eu quero. E eu vou vir aqui, ó. Vou levantar aqui, ó, a minha florzinha. Vou passar cola aqui no meu miolinho primeiro. E vou colar aqui. Primeiro colo o miolinho da florzinha. Depois eu venho aqui, ó, na minha folhinha, na parte de trás. Passo a minha cola. E venho aqui com a minha folhinha, ó. Aqui também, hein? Passo a cola aqui. Dá pra não queimar o dedo, que é o que eu faço direto. E venho aqui com a minha folhinha. E agora, ó, dá uma seguradinha aqui, ó, apertadinha nas folhinhas. Pra fixar bem a cola. E vocês vão vendo aqui, ó, com um pinguinho de cola bem aqui na pontinha, assim, ó. Média direção da pétala. Põe um pinguinho de cola e põe a pétala em cima. Aperta por um pouquinho. E vai fazendo isso, assim, por todas as pétalas. Ou vocês vêm aqui e pinga. Só que o risco de queimar o dedo é maior. Então, põe o pinguinho na peça e vem aqui com a pétala em cima. Ó, põe o pinguinho na peça e vem com a pétala em cima. E vocês vão fazer isso por todas elas. Desse mesmo jeitinho aqui, tá bom? Então, eu vou colar as minhas e já retorno com vocês pra mostrar o nosso trabalho finalizado. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso tapete Margarida Suzy Moura. Olha como ele ficou lindo, gente. É uma pena que o tempo não tá colaborando muito. Mas ele é muito rico em detalhes. A florzinha faz uma grande diferença. E façam de vocês que vocês não vão se arrepender. E com certeza vai ter muitas vendas. Então, gente, pra quem quer fazer uma passadeira, esse tapete meu, né, ele ficou com 80 por 50. Certo? Então, pra quem quer fazer uma passadeira, vou dar uma dica pra vocês. Vocês vão pegar o tamanho que vocês querem. Suponha, quero uma passadeira de 1,50m. E como ele tem 50cm de largura, Então, vocês vão fazer 150, que é o tamanho que vocês querem, menos 50cm de largura. Então, 150 menos 50 é equivalente a 100, 1m. Então, vocês vão ter que iniciar a correntinha inicial aqui de vocês com 1m de correntinhas. Aí, vocês fazendo 1m de correntinhas, vocês vão conseguir chegar numa passadeira de 1,50m. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostarem, gente, curtem, comentem, compartilhem. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Tá bom? Pra que vocês possam estar por dentro de tudo que eu for postando pra vocês. Então, a nossa videoaula fica por aqui. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!